No drive do parque Ayrton Senna, ninguém. São cinco dias sem vacinação, o maior período desde o início da imunização no estado. Cenário que tem data para acabar com a chegada programada de dois lotes. Para que a esperança da vacina continue e para que os profissionais retornem aos postos de vacinação como este aqui, está prevista para hoje a chegada às 18h30 de 39.780 doses da vacina da Pfizer e para amanhã, às 7h30 da manhã, mais 34.400 da Coronavac. Da Coronavac vamos fazer em D1 e fazer a reserva para D2. Da vacina da Pfizer, que serão aplicadas como D1 para a gente avançar a imunização no Mato Grosso do Sul. Com a chegada, o secretário comenta que 70% vão ser usados para ampliação do público por idade e 30% para prioridades a serem definidas. Temos várias solicitações, setor bancário, setor do comércio, profissionais de imprensa, que nós estamos há muito tempo solicitando que sejam também incorporados nesses grupos etários. E agora uma solicitação que vem dos jovens acima de 12 anos que têm comorbidades. A vacina chega no momento em que o boletim mostra alguns indicadores em decréscimo. Há 1.124 internados, menor número desde 21 de maio. 542 estão em UTIs. A fila de espera, que estava em 156 no dia anterior e vem caindo, registrou queda novamente e está em 150 na soma das três regulações. A taxa de contágio caiu e está em 1,10. A média móvel de óbitos também diminuiu em relação a ontem, mas continua alta, 50,3. Foram confirmadas 36 mortes, um terço, 12, de pessoas sem comorbidades. Foram constatados 1.869 casos novos, dado negativo, que eleva a média móvel de casos para 1.588, 121 a mais que no boletim anterior. Foram constatados 1.869 casos novos, dado negativo, que eleva a média móvel de casos para 1.588, 121 a mais que no boletim anterior.